Olá meus amigos, beleza ok? Vou mostrar pra vocês agora minha janta, viu? Uma jantinha especial, eu pedi ali uma janta ali. Agora eu vou mostrar pra vocês, ok? A delícia de janta. Olha aí meus amigos. Olha a delícia aqui de maravilha. Tá vendo aí? É por isso que eu falei pra vocês que meus vídeos quase tudo é só comendo, né? Que é um espetinho, ó. Que maravilha de janta, né? Aqui uma quase. Uma refrigerantezinha aqui. Delícia, né? Rapaz, eu vou atrasar agora. Vamos jantar, galera? Se você gostou dessa janta, viu? Deixa teu like. Se inscreva no canal. E aperte o sininho. Ok, meus queridos? Falou, um abração. Pois é, meus amigos. Agora, olha a delícia aqui, olha. Isso aqui não dá nem pra mim. Ah, ah. Ah, ah. Uma faca. Olha, ó. Maravilha. Aqui é uma pizza, senhor. Pizza, senhor. Eu tô comendo com arroz, galera. Isso com arroz e espetinho, ó. Vou lembrar vocês que todo vídeo que eu vou fazer, quase todo vídeo é comendo, viu? Não pra trabalhar, não, mas pra comer. Se quiser me chamar pra comer na sua casa, pode chamar, com bem pouquinho. Eu dou prejuízo em ninguém, não. Minha comida é só um trisquinho assim, ó. Só um pouquinho. Se eu comer, é duas vezes só. É só duas pratadas e pronto. Acabou. Tô vendo que não vai sobrar nem pro cachorro. Aí, ó. Aí, ó. Ô, delícia, galera, ó. Já fica toda vontade, viu? E aí, ó. Já comeu tudo, não. Deixa pra mim. Tá comendo tudo, deixa mais pra mim. Isso aqui não vai dar nem pra comer. Isso aqui é a grã, galera Toma aí, ó A metade já foi, ó Tá comendo tudo Tá deixando nem pra mim Agora que eu comi só uma banda E aqui tem que comer a outra, ó Ei, Ralf Tu não vai sobrar nem pra tu não, Ralf Pega um pedacinho pra ir Não chutei nada E o preto Não vai comer tudo não, Fih Deixa pra mim Fih, vai tá deixando tudo, hein Se tá comendo tudo, tem que deixar pra mim, hein Deixa eu ver um pouco Galera Agora, vou beber um suco Vou parar Porque se eu comer demais, eu vou engordar Aí eu quero ficar light Sabe? Um abração, Fih, viu? Fica com Deus Inscreva-se no canal lá, viu? Deixa o like Aperte o sininho Pra você ter acesso aos meus vídeos Ok, galera? Falou Um abração, galera Música